Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Por Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da reciclagem, em guardando quando se tem para usar quando se precisa. Recebi a doação para o nosso canal desta plana de madeira antiga, que provavelmente iria ao lixo, e vou trazer novamente a vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal, restaurando esta linda peça. Vamos lá? Vou começar a restauração pela lâmina de corte, deixando de molho no suco de limão por uma noite. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Vejam amigos que ficaram muitos furos e rachaduras na madeira, devido ao tempo e aplicação destes pregos. resolvi esse problema com o próprio resíduo de serragem que saiu do processo de restauração com a lixa, adicionando um pouco de cola branca. E aí e aí E aí Agora vou fazer a união das duas peças de madeira, através de cola branca e parafuso, as quais já passei uma mão de tinta spray verniz. Fiz uma cunha nova, pois a antiga estava com rachaduras. Terminei a restauração da planina, vamos lá para o teste? Música... 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 Música...